Salve, salve galera, eu sou o Alain, sejam todos bem-vindos ao Animulsion, e bora pra mais um vídeo de Alesside, né? Como toda terça-feira tem aqui, né? Mas antes de começar, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal, também tá no meu canal secundário, o link tá aí na descrição, demorou? E agora, sem dados recados, bora logo pro vídeo. Então bora lá, mano, capítulo 208 de Alesside, e mano, vou te falar, eu tava muito ansioso, porque, cara, esse arco aqui tá muito bom, velho. E esses malucos entrando aqui, eu quero saber o que vai acontecer. Vocês deixaram lá nos comentários, muita gente falou, ah, o Kyden vai vir ajudar, e blá, blá, blá. Mano, eu falo que o Kyden não vai vir ajudar, e eu acho que eu tô certo, tá ligado? Mas vamos ver aqui, né? Ó, ele correu, ó, lembrando, o Girou, mano, correu e salvou essa menina aqui de ser decapitada, tá ligado? O maluco ia ser tomando, mano. Ia ter um vapo na cabeça dela, mas ele chegou a tempo, mano. Pegou ela no colo, um bom herói, né, moleque? Se essa menina aqui não se apaixonar por ele, eu sou uma avã, tá ligado? Era uma avã escolar, né? Óbvio que amanhã ela já vai tá com, ah, o Girou, mano, é tão lindo, me salvou, né? Mas enfim, né? Ele está agindo como um idiota. Só precisamos de uns 30 minutos, ou melhor. Em menos de 30 minutos, a barreira que está prendendo o diretor e os professores perderá o efeito. E esses caras terão que fugir um pouco antes que isso aconteça. Só precisamos mantê-los ocupados por esse curto tempo. Sim, só que sim, você quer manter eles ocupados por 30 minutos, deixando os outros morrerem pra você sobreviver, tá ligado? Só que isso não vai rolar, mano. Por isso que o Girou correu pra salvar a mina. Porque ele quer proteger, tipo, o máximo de gente que ele consiga nesses 30 minutos. Ele também sabe que daqui 30 minutos a barreira vai cair e os professores vão ajudar e os caras vão ter que fugir. Só que assim, se todo mundo ficar se escondendo, quem não conseguir se esconder vai ser passado, tá ligado? E, tipo, é isso que o cara tá pensando aqui, né? Ah, deixa os outros morrerem enquanto eu me escondo. Mas o Girou, obviamente, não vai deixar isso acontecer, né? Pessoas diferentes, né, meus amigos? Pessoas diferentes, né? Por que ele tinha que chamar a atenção deles, mesmo que consiga fugir a tempo? Por que você me ajudou? Ué? Tipo assim, o cara salvou a vida dela e ela... Por que você me ajudou? Ué, porque eu não queria te ver morrer, cara. Tá maluca? Ao fazer isso, você só está se destacando e se tornando um alvo. Ué? Óbvio, né, moleque? Girou, o que você está fazendo? Esse garoto não está na lista daqueles que deveríamos eliminar, né? Parece que encontramos um cara interessante aqui. Nossa. Tipo assim, meu, ele se colocou em risco só pra te salvar e salvar as outras pessoas, mano. Então faça valer a pena, tá ligado? Rapaz idiota, por que você está se misturando com esses garotos? Droga. Mano, nossa, o cara vai vir putaça pra cima dele, véi. Nossa, azedou muito. Eu vou apenas matá-lo também. Mano, agora corre, moleque. Se você é um pouquinho rápido de rua agora, mano, usa toda a sua velocidade, né? Estou evitando ficar na reserva. O quê? Mano, ele só, tipo, jogou ela e vazou, tá ligado? Vale um, vale um... Ele vai lutar? Mano, o Jihou é insano, moleque. Mas é fugir, tiozão. Espera, atento muito. Eu vou partir pra cima desses malucos aqui e vou cair no soco, mano. Você usa? Ah, tiozão. Eu vou usar. É óbvio que ele usa, tá ligado? Mano, mas acho que ele não vai nem conseguir arranhar o cara, né? Isso aqui é pegado, né? Mano, ah, ele atacou aqui, ó. Ah, não, é só... Achei que ele tinha atacado os alunos, mas não. Isso aqui é só, tipo, a explosão. A reverberação da explosão que o cara fez pra atacar o Jihou, né? Mano, e ó o Jihou como vem, moleque, ó. Vai dar um soco no cara. Será que ele vai pegar, mano? Ah, pegou, mano. Agora, se vai ter feito... Ter feito... Efeito, né? Se tiver... Nossa, caramba. Se fez algum efeito, ah, eu já acho difícil, né? Mano, óbvio que o cara segurou, né? Foda, moleque. Foda. Pô, o Jihou é forte, mas esses caras adultos aí estão em outro nível, né, mano? Nossa, o cara quase pegou ele. Só acho que ele... Ô, só acho que ele já tá acostumado a lutar com um cara muito forte. Ele já nem deixou o cara acertar ele. Porque se um soco desse maluco pegar, acabou, tá ligado? Olha lá, ele só desviando, desviando. O que ele pretende fazer? Tanto a velocidade dele como seus ataques não parecem ser muito úteis contra esse oponente. Mano, você poderia parar de falar e ajudar ele, né? O seu lixo, né? Pô, vai ficar aí narrando? Você tá achando que é o narrador agora, tá ligado? Jô, por que está agindo assim? Esses caras não estão em um nível que você possa vencer. E você acha que ele não sabe, mano? Pô, não é tão difícil, mano. Eu nem li o capítulo até o final e eu já sei que, tipo, ele só tá tentando ganhar tempo, mano. Só que protegendo o máximo de gente possível. Porque a ação dele é óbvia, né, mano? Ele não está tentando derrotar aquele escroto. Está tentando atrair a atenção dele pra si, pra ganhar tempo, mano. Viu? O Jisuke manja, mano. É porque o Jisuke já luta com ele junto com o Jihou há muito tempo, né? Pô, ele fragou, tá ligado? Ele fragou, mano. Olha lá. Viu, velho? Todo mundo agora... Então ele quer impedir que outras pessoas sejam alvo desse cara? Sim, mano. É tão difícil de entender que o Jihou é só um herói, tá ligado? Pô, mano, não é tão difícil assim, né? Olha lá. Corre, moleque. Agora corre. Se eu tivesse ficado na minha sem chamar a atenção deles, eu teria conseguido evitar esse confronto até os 30 minutos acabarem. Sim, tá ligado? Ele sabe disso. Se ele só ficasse peninho porque ele é da Coreia, os caras não têm tantas informações sobre eles, né? E dá pra ver ali que o alvo dos caras, mano, eram os alunos da escola, mano. Não os caras que estavam da Coreia. Tipo, eles só deram o azar de estar aí na hora errada, tá ligado? Mas os caras não vinham... Não ia ser a primeira opção dos caras matarem os caras, porque eles vão voltar pra Coreia. Eles vão ficar na escola. Então, mano, era só eles ficarem de boa. Só que, porra, o Jihou não tem como. O cara é incontrolável. O cara quer salvar todo mundo a todo tempo, né? Então, ele deve fazer o que ele sempre faz, né? Mas se eu tivesse feito isso, os outros estudantes acabariam morrendo, viu, mano? Tipo assim, ó. Quem ia morrer ia ser os mais fracos, os mais fortes, ia conseguir ganhar um tempo ali. Claro, um forte, o outro ia morrer. Mas os mais fracos queriam ser passados, tá ligado? Eles iam pagar a conta, né, mano? Eu não poderia me esconder e usar as mortes deles para sobreviver, mano. Viu, velho? Os mais fracos sempre pagam a conta, mano. Preciso mudar o foco desse cara, mesmo que apenas por um momento. Eu estarei satisfeito se conseguir salvar pelo menos uma pessoa com isso. Pô, ele é muito foda, mano. Ele é muito da hora, moleque. Agora resta saber se ele vai conseguir de fato fazer isso, né? Porque, cara, é só um maluco que tá atrás dele. Imagina quando vir os outros três que tá lá em cima. Ah, é azedoso, tá ligado? Quatro maluco desse aqui não vai dar pra fugir, não, tiozão. Nem se você for o mais rápido do mundo, velho. Olha lá, o cara vai pegar ele, velho. Essa sua velocidade é bem irritante. Hum, mano. E agora, Jivô? E agora, Jivô, mano? Nossa, velho. Puta, mano. Nossa, Subirini, mano. Ajudou e congelou o maluco, velho. Vamos, Subirini. Nossa, a D é que era ela, pô. Bagulho de gelo não tem como, velho. Bagulho de gelo é quem? É a Subirini, né, tiozão? Pô, ela tem um poder foda, mano. Isso é... Essa piranha deve ter perdido o juízo. Pô, você tá realmente achando que os caras vão deixar se matar muita gente na frente deles e eles vão ficar só olhando? Porra, aí o tiozão tá maluco, né, mano? Ó, o Win, mano. Pô, por que ele tá com esse sangramento aqui na cabeça? Será que foi da luta dele com a menina lá? Acho que foi, né? Não lembro, né? Mas, enfim, mano. Já tá com... Oh, ele e o Jisuke. Vamos, moleque. Será que os quatro, agora que eles estão mais fortes, eles não conseguem derrotar um maluco desse, tipo, top 50 pra menos, mano? Bom, não sei, mano. Vamos ver, né? Aqueles três também se envolveram. É óbvio. Ah, os três aqui, ó. Finalmente, ó. Pô, eu achei que... Pô, do jeito que tava indo, parece que é só os Hoki coreanos, né? Tem que salvar o dia, né? Finalmente alguém da escola mundial fez alguma coisa, pô. Mas os mais fortes estão lá congelados ainda, né? Inclusive, o Kang Siok, né? Pô, tiozão, você vai ficar só olhando, né? Por que diabo até vocês, Kang Siok? Lembre-se que ter muito poder não significa ser forte. Eu compreendo. Mesmo com grande poder, a vitória e a derrota são determinadas dependendo de como se usa esse poder. Pô, eu não quis dizer isso não, tiozão. Isso também. Mas não é esse o meu ponto. Ah, o pai sabe muito, moleque. O pai sabe muito, né? Senhor, a verdadeira força se revela diante de um oponente opressor. Quando você encontra um adversário que você não pode vencer. Nesse momento, sua verdadeira força se mostrará. Fala dele, pô. Fala do tiozinho. O tiozinho sabe muito, mano. O tiozinho sabe muito. Agora ele entendeu, tá ligado? Agora ele entendeu que a verdadeira força tá em ele usar a sua força pra ajudar os outros, tá ligado? Claro, não é ajudar qualquer um, né, mano? Mas, tipo, uma situação dessa, por exemplo, né? Pô, não tem exemplo mais claro do que isso, né? De como você usar a sua força, né? Sei que isso ainda é um pouco difícil de entender. Mas eu espero que um dia você consiga discernir o que eu estou te dizendo. Aí, ó. Agora ele se tocou, moleque. Agora ele se tocou, mano. Vamos ver se ele vai fazer algo, né? Eu acho que vai fazer alguma coisa a tempo, mano. Pô, cara... Nossa, seus moleques. Eu pretendia matá-los de maneira indolor, mas eu mudei de ideia. Nossa, o cara tá puto. Caramba, vocês me convenceram a matá-los lentamente de um por um, mano. Nossa, pô, lembrando que você só tem 30 minutos, Tatiozão. Então não fica rindo aí, não, né? Mano, o Kansiok atacou o cara, velho. Toma, moleque. Pô, ele conseguiu empurrar o maluco, mano. Já é alguma coisa, velho. E o tipo de força dele, eu acho que não tem meio que counter, né, mano? Tipo, a não ser um cara que ataque de muito longe. Por exemplo, sei lá, a mina da barreira poderia ser um counter dele. Porque ele ataca de... Ele é meio melee, né? Então, assim, ele não depende de... Por exemplo, o Jiro é melee, mas depende de velocidade. Não, ele é força bruta, moleque. Então ele não tem muito counter, mano. E é uma imagem muito louca, né? Mas o quê? Kansiok. Fala dele, ó. Fala dele. Se eu ajudar também, nós conseguiríamos segurá-lo nem que seja apenas um segundo a mais. Mano, por que esses caras sempre superam minhas expectativas? Ô, Tatiozão, você também cala sua boca e vem ajudar, né? Não vai ficar só aí... Minhas expectativas, blá, blá, blá. Faz alguma coisa, Tatiozão. Vai ficar aí só... Eles querem atrair a atenção do inimigo em prol de salvarem pelo menos uma vida que seja. Mano, eles estão em choque, mano. Os moleques da escola mundial. Porque eles não estão acostumados com bolonagem, né? Eles são um bando de egoístas que a vida vive em torno deles, se eu aguardar. Eu sou o centro do mundo, blá, blá, blá. Então eles não estão acostumados com isso, com gente protegendo os mais fracos, né? É um choque de realidade, né? Mesmo que isso signifique sacrificar a si mesmos. Exatamente. Isso é salvação. Isso é você fazer o bem com o e pelo mundo, tá ligado? Mesmo que isso custe a sua vida, eu vou salvar o máximo de vidas que eu conseguir. Pô, muito foda, né? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Antes disso aí, deixa seu like, se inscreva no canal. E, mano, pô, falei pra vocês que, um, o Kaiden não ia chegar. Eu avisei, tá ligado? Porque era meio óbvio, mano. O Kaiden nem dá saber o que tá rolando aí, velho. E eu acho que isso também é pra mostrar que... Porque senão o Ji-ho não pode ficar dependendo do Kaiden 100% do tempo, mano. Ele não... Ah, senão ele não vai desenvolver e os outros personagens também não vão se desenvolver. Porque sempre que tiver um problema muito grande, o Kaiden vem salvar eles, tá ligado? Então isso é uma prova pra meio que, tipo, mostrar o amadurecimento deles, tá ligado? E também mostrar que, ó, você viu o ponto que o Arthur quis levantar aqui, né? Que é... Pô, os coreanos tem um bagulho que a Escola Mundial não tem, mano. Que é você ser uma equipe, tá ligado? Você lutar pelos outros. E os caras da Escola Mundial não tem isso. Então, assim, esse foi um bom ponto levantado, mano. Caramba, velho. Vai aqui saber muito, moleque. Sabe demais, velho. Sabe demais, tá ligado? Mas é isso aí, mano. Quarta-feira que vem, eu acho, né? O que vai acontecer, né? Terça-feira que vem, na verdade, né? Eu acho que vai desenvolver um pouco mais essa luta aí. Vai mostrar os outros caras participando disso e eles achando muito foda. Tipo, pô, os coreanos estão ajudando. Então vamos... Todo mundo lutar. Vai virar meio que, tipo, todos os alunos contra os caras, tá ligado? Eu acho que dura mais uns dois ou três capítulos essa batalha aí até a barreira cair, demorou? Então é isso. Te vejo amanhã com vídeo de low-key, né? Pô, o arco do Russell também tá muito legal. E terça-feira que vem a gente tem a Lecide de novo, né? Então é isso. Te vejo amanhã. Tamo junto. Valeus e falou!